Duas vezes eleita pela Forbes a mulher mais influente de comunicação e marketing do nosso país. Tenho a honra de conversar hoje com Cristina Carvalho Pinto, super empresária, CEO que foi tanto da Full Jazz como da Young Rubica, hoje diretora executiva da Aulon Consultoria. Cristina vai compartilhar com a gente um pouquinho de toda a sua experiência profissional, cases interessantes que ela tem para contar para a gente e como é que ela vê os desafios do branding daqui para frente. Enquanto eu não coloco, vou chamar a Cristina. Enquanto isso, por favor, clique aqui embaixo, dá um ok no nosso canal, suas sugestões e tudo, para que a gente faça cada vez mais um Bora Falar de Branding melhor para você. Esse é o nosso único objetivo. Então, em um segundo, Cristina Carvalho Pinto, eleita por duas vezes pela Forbes Magazine, a mulher mais influente do Brasil em marketing e comunicação. Até já. Pessoal, temos hoje aqui a oportunidade ímpar, única, singular. Não sei que é pleonar, mas vai dessa forma. Única, singular de conversar com Cristina Carvalho Pinto. Uma pessoa que, por muito tempo, sempre me inspirou com seus pensamentos, com seus olhares e, acima de tudo, influenciou os caminhos da propaganda, da publicidade brasileira, com toda a sua competência, com todo o seu olhar estratégico. Cristina, primeiro de tudo, eu estou honrado, como profissional, eu estou honrado de ter você aqui conversando com a gente, por tudo que você representa. Muito obrigada. Eu estou também, Dario, muito grata e muito honrada de estar aqui. Você vem fazendo um trabalho maravilhoso para tanta gente que quer entender mais sobre esse mundo mágico e bastante escorregadio das marcas. Então, poder trazer um pouco de contribuição para mim honra muito e eu te parabenizo. E é interessante quando você fala do mágico e escorregadio, porque para quem olha de fora, eu trabalhei, às vezes, com chefes engenheiros. Tanto na mineração, para não falar o nome, quanto na aviação, eu trabalhei com chefes engenheiros. E, para eles, marca é um traço, é uma expressão visual e não é. Dentro do conceito de gestão de marca, cabe muita coisa, cabe muita coisa. E o que eu percebo, tanto como consultor, como professor de MBA, é que as pessoas, às vezes, é como se fosse uma grande prateleira com vários conceitos e, às vezes, as pessoas pegam um conceito e acham que é aquilo. Acham que é o nome, acham que é a cor, acham que é esse equity, ou que só o posicionamento, ou que só esse tom de voz, ou que só aquele storytelling. E não é. É um grande mosaico. Construir a personalidade de uma marca é dar vida a uma organização. É exaltar, é colocar, acima de tudo, o que ela crê, o que ela crê que vai fazer de diferença, e o que ela crê que aporta para o mundo. Mas, de novo, às vezes, as pessoas pegam um negocinho e acham que entendeu o todo. E não é assim. Claro que não é. Você usou os verbos tão perfeitos, Dario, porque você é um mestre nisso. Então, você falou assim, o que ela crê, né? Veja bem, você falou assim, o que ela crê. Só um ser vivo pode acreditar ou não em alguma coisa. Exato. Então, a primeira coisa que acontece é que muita gente não percebe que quando você fala de marca, você está falando de um ser vivo. Você está falando de um ser vivo. Do mesmo jeito que hoje se fala de a corporação ou a empresa como se ela fosse uma razão social. E não um organismo, né? Uma organização. Um CNPJ. Um organismo. Um cara o CNPJ. Isso. Então, nós estamos falando de seres vivos, não é? A marca, ela com certeza tem vida própria. Mas ela tem pai e tem mãe. Que estão dentro da empresa. A empresa é ao mesmo tempo pai e mãe da marca. Então, hoje se fala muito, por exemplo, sobre marcas com propósito. Não é? Eu mesma, sabe? Às vezes, empresas de diferentes portes me procuram. Olha, eu preciso contratar você de qualquer jeito, porque nós precisamos desenhar o nosso propósito. Eu quero que você desenhe o propósito da nossa marca. Porque nós precisamos engajar pessoas. E para engajar, agora é a hora do propósito. Então, eu sempre respondo, Darío, o óbvio. Você me contrataria para eu desenhar o seu propósito de vida? Você gostaria que eu desenhasse por você? Não, veja, eu... Pois é. A marca é um ser vivo. Eu não posso desenhar um propósito para um ser vivo. É como se você... É como se você... Desculpa. É como se a organização quer dizer assim. Eu não tenho esta competência ou esta visão. Quero que alguém de fora venha e construa isso. Quando, na realidade, tem que emanar da organização. Então, o que pessoas como eu, ou como a Olum, que é a nossa consultoria, que integra cultura, marketing e branding, numa coisa alquímica. É muito bonito esse trabalho. Mas por que eu resolvi realmente me unir a dois craques do mercado? Paulo Monteiro, na área de cultura, e o Sérgio Domânico, na área de marketing. São dois grandes nomes. Por quê? Porque eu me recuso a pensar a marca como uma coisa que você pode chamar uma Cristina Carvalho Pinto. Ela vai lá, desenha, já engaja todo mundo e vamos que vamos. A vida não é assim. As marcas que estão fazendo isso e os pseudoestrategistas que estão se submetendo a isso, não irão longe. Darío, não irão longe. Por quê? Porque, como eu estava dizendo agora há pouco, marca é vida, marca é caminho. Produto é uma coisa. Produto é uma coisa. Você fala, bom, eu compro a coisa, mas para comprar a coisa, eu preciso adotar algo vivo. Eu adoto a marca. Então, o que acontece? A marca, ela tem uma... Sabe, na mitologia tem um deus que está tanto na mitologia, obviamente na greco-romana, ele tem dois nomes. Não importa, eu vou usar um dos nomes dele, que é Mercúrio. E Mercúrio, claro, está inteiramente identificado com a comunicação. Ou Hermes, se a gente quiser chamar também de outra forma. Hermes é aquele que, ao mesmo tempo, é ponte e comunicador. Então, tem muitas histórias de Hermes, belíssimas na mitologia. Ele leva, ele conduz. A marca, ao mesmo tempo, ela é o que conduz, ela é ponte, ela conduz o relacionamento. É, conduz, não é conduz como lidera, não é conduzir de liderar, é conduzir de levar. Fluir. Eu conduzo... Fluir. Eu conduzo isto. Eu conduzo este lápis daqui para cá. A marca, ela conduz um monte de coisas. Ela conduz o que a empresa quer dizer para o mundo. O que a empresa tem para oferecer de verdade ao mundo. A marca conduz o que o produto tem de benefício para o indivíduo. E cada vez mais, para a coletividade. Então, diga. Não, desculpa. E, inclusive, lembrando, a gente já passou por isso, que as marcas não são CNPJs e que, por uma rara felicidade, as marcas têm uma razão social. Lógico, mas a empresa também. A empresa não é um CNPJ. Eu não sou a minha certidão de nascimento. Você, Dario, você não é um pedaço de papel com o seu número de RG. E, também, no mesmo papel, hoje você tem o seu número de CPF. Você não é isto. Isto é um registro burocrático. Você é vida. Empresa é vida. Marca é vida. E a marca é ponte. Ela é uma ponte entre eu e empresa, que te gerei, marca, e aquele com quem eu quero conversar, com quem eu quero falar. E, antes de dizer, aquele que eu quero engajar, você marca, é ponte entre eu, empresa, e aquele a quem eu tenho obrigação de ofertar, de oferecer algo útil para o indivíduo, para a coletividade, para o todo. Já que não há separação entre você, Dario, eu, todos os que, eventualmente, possam ouvir esta nossa conversa e ver, e o todo, e o mundo como um todo. Nós todos somos nada mais do que fragmentos do todo. E a gente se meteu a se separar do todo. E a construir marcas completamente isoladas desta certeza de que nós somos só partículas do todo. A marca é, você é, eu sou, o que a gente chama de maneira tão pejorativa de consumidor, como se fosse uma coisa que consome. O ser humano com quem a gente quer conversar, ele também é partícula. Tudo é partícula. Então, hoje, eu tenho visto, Dario, muita preocupação com propósito e engajamento sem fazer uma reflexão e, portanto, uma atuação nas duas pontas. O propósito é da onde ele nasce e de quem ele vem. Tá? E por quê? Qual é a legitimidade desse propósito? O propósito, Dario, ele nasce da raiz. A marca é flor e fruto. Eu sou uma especialista em flores e frutos. Você entendeu? Mas eu não consigo fazer uma árvore dar flor nem fruto sem oxigenar as suas raízes. Sem entender o que se passa com a seiva que passa pelo seu tronco, pelo seu tronco, pelos seus braços, galhos. Eu não consigo criar frutos e flores ou flores e frutos só porque eu sou maga. Não. Não. A magia tá na vida. E a vida tá na raiz. Então, a gente, pra poder hoje falar de marcas, com engajamento, propósito, o mundo digital, tá tudo muito superficial. As pessoas falam, falam, olha, eu nem quero nem ouvir, nem ler mais tanta besteirada. Por quê? Porque, pra construir um ser humano, precisa de muita coisa, não é, Dario? Precisa de esperma, que é vida. Precisa de óvulo. Precisa de masculino e feminino juntos. Precisa aguardar nove meses em dando tudo certo, né? Nove meses e aí nasce um ser. No caso nosso, de humanos. Marca é para humanos, ela é humana. Então, as pessoas hoje, elas querem em três segundos, dez posts, entende? Eu cansei de ser abordada pra isso, né? Quanto você quer pra construir, sei lá, dez, vinte, trinta posts de engajamento, você sabe fazer isso. Claro que eu sei. Essa é a parte banal. Isso qualquer menino, menina, entendeu? Com doze anos faz. E melhor do que eu. Agora, construir essa ponte e depois ofertar para o interlocutor amizade é outro assunto. Eu demorei muito pra entender, Dario, o que que é hoje o frenesi do mundo digital. Nós estamos aqui agora no mundo digital, não é verdade? E é muito bom, é muito bom isso. Só isso é péssimo. Também isso é maravilhoso. Então, o que que acontece? Hoje, se fala muito em branding digital. Não existe isso, Dario. Não existe. Posso só... Só um segundo. Primeiro, pra quem tá nos assistindo, o foco principal do Bora Falar de Branding é falar acima de tudo. Trazer especialistas, pessoas renomadas como a Cristina, provocar essa reflexão em você. Então, assim, a primeira coisa, assim, se você não prestou atenção por alguma razão, cara, investe e volta e escuta tudo o que a Cristina falou. A gente vive num mundo em que tudo é muito instantâneo, tudo é muito líquido, tudo tem que acontecer de hoje pra amanhã. E quando a gente tá falando de gestão de marca, existe um grande conflito entre o curto e o médio e longo prazo. Uma marca, como ela disse, com todo o olhar de jardineira, uma boa jardineira que ela é, de raiz, de flor e de fruto, uma pessoa que, ao longo da sua vida, desenvolveu marcas fortes, é a organização tem que ter a clareza, tem que ter a objetividade de entender que isso é um investimento financeiro, mas, acima de tudo, é um investimento pessoal das pessoas que estão à frente da organização, de darem o melhor de si nessa conceituação. Porque, se não, fica parecendo um miojo. Daqui a três minutos vai sair ali alguma coisa pronta pra gente fazer. Então, assim, como falam os mais jovens, pega a visão. A Cristina acabou de falar aqui, com toda a sua experiência, de como é esse processo. Não existem atalhos, não existem mágicas. Existem, sim, cursos oferecendo em dois dias pra você ser especialista nisso, naquilo. Existem aquelas agências que fazem magia, trazem a marca amada em três dias, seja o que for. Mas, se a gente quer aprender a fazer correto, escuta o que a Cristina falou, acabou de falar agora. Não é à toa, ninguém consegue ser eleita indicada duas vezes pela Forbes Magazine como a mulher mais influente de comunicação e marketing se não tiver conteúdo, se não tiver essência. Então, de novo, se você perdeu algum pedacinho, volta, porque foi uma das entradas de todos esses, bora falar de branding, que eu fiz até agora e já são mais de 30, foi a entrada fenomenal. A gente entrou num alto nível na conversa. Desculpa, era só pra te falar, só pra não passar, dentro dessa instantaneidade, que é a vida, não passar, esse conceito tão profundo do que você falou. E aí, Cristina, você ia falar uma coisa que é sobre o digital? É. Hoje, se fala muito sobre, vamos fazer branding digital, tá? Branding pro digital. E eu estava dizendo, com certeza do que eu estou falando, não existe branding digital. Existe branding, tá? Existe branding para qualquer meio de expressão, tá? Quando a minha filha começou a fazer surf, ela é surfista, desde os 10, 11 anos de idade. Ah, é? É, ela nasceu para o mar, é incrível, fantástico isso. É profissional hoje? É profissional? Não, ela não é profissional, não. Ela é bióloga, com dois resultados internacionais, inclusive na área de biologia marinha. Mas, ela é surfista. E aí, eu percebi que o box do banheiro da Diva era cheinho de, como é que se fala, adesivos de marcas de surf, tá? Branding. Branding pode acontecer no vidro do box de banheiro, tá? Pode acontecer aqui e agora, pode acontecer num longa metragem. Os americanos são grandes mestres de branding, tanto do país, da nação, como da ideologia americana, através de impressionantes processos de branding que acontecem de forma sutil em mega longa metragens, longas metragens maravilhosos que são feitos, os roteiros, os diálogos, toda a emoção é branding. Eles estão vendendo um conceito de nação e um conceito de ideologia. a gente precisa prestar atenção quando a gente está sendo levado para um assunto que é branding, não é verdade? Eu posso fazer branding de mil maneiras. Então, não tem branding para cinema, branding para vidro de box de banheiro, branding para digital, não. O que existe é branding. Branding é relacionamento, é ponte, é construção de relação. Como é que a gente constrói uma relação? A marca é um ser vivo. Você não precisa estudar muito para entender branding, não precisa não, você só precisa entender uma coisa, você precisa entender como você constrói os seus relacionamentos. Você precisa entender com que grau de integridade você tem que ser num relacionamento. Você precisa entender, não é o que você falou na esquina, é o que o outro sente quando você olha para ele. Ou se você está apenas querendo que ele olhe para você. Não existe relacionamento em que eu poso para você me ver. Não existe isso. Tá? Isso é vulgaridade. Mas posso fazer um comentário, Cristina? que é... Você sabe que algumas vezes, em MBA, alguns alunos no primeiro dia, depois eles me agradecem, mas no primeiro dia eles têm um choque porque eles acham que existe esse tal de branding para o digital. E a primeira coisa quando eu me apresento é dizer que a gente vai estudar, vamos entender, de branding. 100% alinhado com o que você falou. Ah, mas eu achei que a gente fosse focar só no digital. Eu falei, não é que a gente não vai falar do digital, a gente vai falar de branding. E o melhor exemplo pode vir do sabão em pó ou pode vir do Zoom. Ou pode vir de um hotel ou pode vir do Airbnb. Eu não estou falando disso, mas não existe, de novo, esse é um outro falso dilema que a gente bate aqui na conversa com o professor Tim Calkins da Calloway School. Eu perguntei isso na conversa que ainda não foi para o ar com o Kotler, Felipe Kotler. Eu perguntei isso e ele também disseram a mesma coisa do que você. Ou seja, estamos em muito boa companhia. Todo mundo entende que branding é branding, ponto. Eu posso fazer da mesma... Com esse pensamento que você falou de relacionamento, eu posso fazer para uma ONG, eu posso fazer para uma construtora, o que quer que seja. Sem dúvida. A questão do digital é muito simples. A gente quer transformar a caneca ou o copo em água. Nossa, que frase, Cristina, que coisa... É, é isso, querido. Veja bem, todo o processo midiático, você conhece muito mídia. Eu trabalhei com mídia a minha vida inteira. mídia. Mídia, o que que quer dizer mídia, gente? Mídia quer dizer meio. É o meio. O meio não é a coisa. Então, seja o digital, seja a mídia escrita, seja uma tela de cinema que eu fui comer pipoca, entendeu? Seja o que for, entendeu? A mídia é o copo. A coisa é o que eu ponho dentro do copo. Maravilhoso. Maravilhoso. Se for um copo de vinho, eu vou pôr vinho. Se for um copo para água ou suco, eu vou pôr água ou suco. Se for um copo de leite, pôr leite, não é assim? Muito bem. Então, não existe falar assim, vamos fazer, vamos construir água? Vamos. Água para copo? Não. Como é que nasce a água? Da onde vem a água? Eu posso pôr ela no copo, na jarra, entendeu? Na garrafa, no pujão, entendeu? Na tina, no lago, no oceano. A marca é o oceano. porque a marca é um ser e todo ser é um oceano de possibilidades. Agora, a marca, ela tem uma missão. Ela quer construir relacionamento. Entre quem? Entre a empresa que produz um produto e ela quer vender este produto e eu. E você? E você? muito bem. A marca para construir esse relacionamento, ela precisa atuar comigo. Você quer se relacionar comigo? Primeiro de tudo, eu preciso sentir você. Eu preciso sentir quem você é. O que de fato você pensa não é o teu discurso, não me interessa o teu discurso. E cada vez menos interessa o discurso de quem quer que seja. Porque o digital teve sim uma coisa fabulosa. as redes sociais derrubaram todos os muros que separavam o mundo secreto escondido da empresa e o mundo lindo que os publicitários inventam e chamam isso de branding. As campanhas, as estratégias de marca, a beleza. Acabou isso, gente. Acabou. Os muros caíram. Hoje, a pessoa que sofre um assédio moral na empresa, dois minutos depois ela já conta para os melhores amigos que já contam no LinkedIn, ela põe, aí ela já fala que ela pediu demissão porque agora ela chamou um advogado, aí o outro diz que está com burnout, está afastado porque lá trabalha-se 14 horas por dia sob uma pressão horrorosa, o tratamento é péssimo, aí o outro diz que... E acabou, eu não quero nada com essa marca. Não me venham esses publicitários cheios de garacinhas para riba de moi. Não me venham com seus videoclipes banais. Não me venham. Isso não é branding. Então, se você quer se relacionar com alguém, primeiro seja, depois diga. Então, não venha dizendo eu preciso te engajar. Não existe isso. você quer me ouvir quando a minha vitalidade, a minha coerência, a minha integridade, as ideias que eu realmente levo para você são as que eu sou. É o que eu ponho no copo que pode te trazer para ser meu amigo ou não. E hoje, o que que particularmente a nova geração vem empurrando felizmente? Hoje, ela pergunta assim para a marca. Quem é o teu cliente? Você quer só eu? E a minha turma? O grande, meu querido amigo, meu brother, mestre. não é em branding, não. Tem muito mais do que isso. Mas para fazer branding, você tem que entender o que eu vou falar agora. Um dia, nós estávamos lá batendo um papo, Oscar Motomura, e ele falou assim, Cristina, quem é o seu cliente? Anos atrás. Eu falei, meu cliente? Eu tenho uma lista de clientes. Ele falou, não, 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 quem é o seu cliente? Eu falei, bom, claro, todo possível cliente do meu cliente é meu cliente, porque eu crio para o cliente do meu cliente. Bom, então eu crio para o cliente, deixa eu tirar isso só, eu crio para o cliente do meu cliente. Ele falou, pois é, pensa mais, quem é o seu cliente? Pensa. E aí eu resolvi pensar sobre quem é o meu cliente. E eu descobri que eu que o meio ambiente é meu cliente. Que o cara que mora na África é meu cliente. Que tudo o que a fórmula de um produto pode causar para o meio ambiente, e eu sou o meio ambiente, tudo que eu puser aqui em cima de mim, no cabelo, na pele, engolindo, o que eu vi interfere no meu ser. O que eu vi. Eu passei três dias chorando porque um casal aparentemente, não sei quem foi, se foi ele, se foi ela, se foram os dois, aparentemente, sem provas ainda, matou um garoto. Horrível. passei três dias, três dias chorando sem dormir. Hoje nem posso falar porque senão vai estragar tudo que nós estamos fazendo aqui porque eu vou começar a chorar. Então é o seguinte, aquilo que entra pelo meu olho mexe comigo, a beleza, o encantamento, a vida, a boa conversa, e também o horror. tudo entra por todos os poros, pelos olhos, por tudo. Então, querido, o meio ambiente é meu cliente, o ser humano que está na África, o que está passando fome aqui onde eu moro, na cidade de São Paulo, quanta fome, quanta morte, é meu cliente. Sabe em que sentido? é que se eu tenho a força de produzir, no meu caso, eu produzo ideias, eu produzo coisas criativas, eu produzo o não pensado. Mas, e o que eu produzo é perigoso, muito perigoso, porque eu tenho esse poder, é um dom que Deus me deu e a experiência ampliou, que é o dom de influir. O produto, ele tem outro dom, e outro perigo, eu sou um perigo se eu direcionar mal aquilo que eu vim fazer no mundo. O produto tem fórmula, hoje as pessoas olham a fórmula, o que eu estou engolindo, está cheio de conservante, tem sódio demais, esse corante é cancerígeno, essa bebida que dizem que é o máximo, essa bebida, ela é ácida demais para o meu sangue que é alcalino? Isso vai diminuir? O meu sistema vai minimizar a minha força imunológica? Hoje, as pessoas estão perguntando tudo isso. Como é que faz com a questão ambiental? Como é que faz com esse plástico que não acaba mais? Não tem mais onde pôr, tem muito mais plástico do que gente no mundo? como é que faz com o descarte de tanto eletrônico? Você acaba de comprar um, já lança um modelo novo, mas o meu está ótimo, não interessa, você tem que comprar um novo, entendeu? Vende a alma, vende tudo, vende o corpo, compra um novo. Então... Posso só fazer um... Primeiro assim, você no auge de todo o seu conhecimento sobre o universo da publicidade, puxou um tema que é bastante relevante, e aí eu estou olhando na outra ponta, que é se eu não tenho a última versão do celular, a publicidade pode passar a impressão de que eu não sou o bem-sucedido porque eu não tenho aquele que está passando nesse momento na televisão, e aí como você diz, eu crio um ciclo de compra e não estou satisfeito, e compra e não estou satisfeito, eu quero sempre estar satisfeito, para isso eu tenho que comprar, comprar, comprar. E o segundo, primeiro só dizendo, você usou ainda há pouco uma expressão, assim, eu estou bastante encantado, foi essa expressão que você usou com tudo que a gente está conversando. E aí, Cristina, na minha vida, só para puxar do que você está falando, na minha vida aconteceu uma coisa muito interessante, eu trabalhava, eu era executivo de marketing da Vale do Rio Doce, em algum momento chamaram para um evento de responsabilidade social, a Vale queria, anos e anos atrás, muito antes de tudo esses problemas que ela causou, a Vale queria ter um processo de responsabilidade social, eu tinha 300 coisas para fazer, aí falei, puxa, mas eu tenho que parar um dia inteiro para ir lá, não sei o que, né? E aí, essa tal de, hoje não é mais responsabilidade social, a gente está falando de ESG, mas naquele momento, 2005, 2006, a tal da responsabilidade social me pegou porque a pessoa colocou uma foto para 400 executivos, que era a foto de um menino pobre na África, no barro, no chão, no barro, ele com um tênis todo muito simples, ele desenhou à mão o símbolo do Nike Air. E aí, naquele momento, pegando, quando você começou a falar, a imagem me veio à cabeça, assim, precisamos ter responsabilidade, sobre o que criamos, sobre o que cativamos, porque se, por um lado, eu produzo alguma coisa que é possível para alguém na Faria Lima ou alguém no Leblon, no Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, por outro lado, eu explico muita gente como aquele menino com o pé descalto na África que tinha o sonho de ter o Nike Air. Então, o que você falou bateu fundo na minha própria existência, porque isso me fez pensar, assim, a gente tem um megafone e, às vezes, a gente está falando coisas, amplificando coisas que ecoam de uma forma muito disforme para uma grande maioria de pessoas. É, aí a gente tem que prestar atenção num aspecto muito importante. Nós não podemos barrar a imaginação humana, porque a imaginação move a história. Essa frase está no meu status, no meu perfil, no meu WhatsApp. É óbvio, né? Eu sou uma prova disso. A imaginação move a história. Essa é uma frase de Napoleão. Estou anotando aqui. É. Então, o que acontece? A gente não pode barrar a imaginação humana e a tecnologia não pode parar de avançar, desde que seja uma tecnologia útil para o todo. a tecnologia custa dinheiro num primeiro momento. Quando ela está numa fase de pré ou durante ou logo após o seu desenvolvimento, a tecnologia, antes de ganhar escala, ela custa caro. Então, a gente não pode falar assim, pois é, então, para que todos tenham acesso, a gente só deve fazer coisas simples, baratas e antigas. Não, não. O que a gente não pode, e você apontou muito bem, professor Dari, você apontou muito bem, você diz, o que eu não posso é incutir em um único ser humano que fosse a ideia, que não é uma ideia, isso gera um sentimento de que se eu não tiver isto ou aquilo, eu não sou ninguém, eu não sou alguém a ser reconhecido, eu não sou tão amável, adorável, eu não sou querível, é como diria o Magro, eu não sou querível, amável, adorável, respeitável, eu nunca vou ser um sucesso. Então, isto, aí entra o crime. Há coisas que você não pode comprar, nem eu, há coisas que só duas, três pessoas no mundo podem comprar, mas eu não sou menos poderosa por isso. O meu poder nasce de mim, não nasce de coisa alguma, por isso ele é indestrutível. O meu poder nasce da minha verdade, o meu poder nasce da minha coragem, inclusive da minha coragem de amar, de fazer de cada gesto meu, profissionalmente, então, isso é uma coisa muito importante, porque o amor foi banido do mundo das estratégias, porque ele foi banido do mundo da corporação, porque ele foi banido da raiz. Raiz sem amor gera filhos bastardos. Se o desamor for muito grande e o interesse for maior, do tipo, eu, empresa, quero você, porque você tem que me trazer lucro, aí é estupro. A criança nasce de um estupro. então, o que acontece é que nós precisamos muito entender qual é o sentimento que está movendo essa marca. Sentimento inventado não é sentimento. Ah, não, eu vou falar coisas que as pessoas querem ouvir, está todo mundo muito interessado agora, nossa, a gente tem tantos eixos, nós temos a inclusão da pessoa com deficiência, o mundo LGBTQIA+, o empoderamento da mulher, o 60+, tudo isso são causas muito sérias, que precisam ser interessadas. A gente nunca teve tantas causas, a gente nunca teve tantas causas para as empresas se posicionarem a favor, né, é muito importante, sim, que haja esse abraço da diversidade, esse abraço, por quê? Porque eu sou partícula, você e eu somos a mesma coisa, a gente traz o mesmo princípio, então, o fato de eu ter uma perna menos ou uma mais, o fato de eu ter uma opção sexual diferente da sua, ou o fato de eu ser mulher ou não ser mulher, isso não tem nada a ver, o fato de qual é a minha cor, imagina, nós no Brasil, nós todos somos negros, aliás, descobriu-se que o mundo é negro, todos nós somos, que história de raça é essa? Só existe uma raça que é a raça humana. Tem, não é? E ela é apenas uma das bilhões e trilhões e quadrilhões de espécies, nós somos só mais uma, lamentavelmente, a mais predadora, então, o que acontece é simples, querido, se precisa brotar dentro da empresa um sentimento de amor. Quando esse sentimento brota, a marca tem amor de verdade para oferecer e o ser humano está tão carente de amor, mas tão carente que quando alguém realmente te ama, mas de verdade, quando alguém traz para você genuinamente algo bom, então, não precisa ficar todo mundo vou me engajar, vou me engajar, você já está com o universo está engajado a você, todas as espécies estão engajadas em você e com você, o sol, a lua, as estrelas, Deus está em você, nada pode te destruir quando você realmente é verdadeiro, então, essa questão de branding começa daí, quando eu faço branding, a primeira coisa que eu olho é o cenário, o cenário está cheio de gente viva, mas ele em si é morto, o cenário é um monte de dados, números, comportamentos, entendeu? Lá dentro do cenário está cheio de gente sofrendo, amando, vivendo, perdendo emprego, tentando se matar, tentando salvar um filho das drogas, tentando cozinhar ao mesmo tempo que está sob pressão, não a panela, a panela de pressão da empresa, está cheio de gente, cada um com a sua vida no cenário, gente com esperança, gente com vontade, gente com competência, gente buscando, mas, este monte de dados, quando você olha para eles, o cenário em si, eu não consigo mudar, entendeu? Eu sou só uma peça do cenário, então as pessoas, eu primeiro analiso o cenário, eu jamais começo um trabalho sem olhar o cenário, e cenário não é a pesquisa que o cliente te entregou, ela é um pedaço, sim, o cenário, cenário, é olhar de dentro, primeiro, entender profundamente o que está por trás do discurso dos líderes, porque muitas vezes, desculpa dizer, mas não está pela frente, está por detrás, e precisa ter muita sensibilidade para entender o que está por trás, precisa entender o cenário, precisa entender lá dentro, eu aplico uma metodologia, me formei nessa metodologia que eu adoro, que é o Appreciative Inquiry, as investigações apreciativas, eu fiz na universidade em Cleveland, na Western Case, eu considero a melhor metodologia para entender o que se passa com alguém, quando eu entrevisto os boards, eu participo de muitos boards, eu atuo muito como conselheira empresarial, então, quando eu converso com o board, com o acionista, com o CEO, com todo mundo, com a faxineira e com a moça do café, eu aplico esta metodologia, porque ela consegue trazer para mim, através de um processo lúdico, a verdade que está acontecendo com aquela pessoa e a visão que a pessoa tem da empresa. Então, o olhar de dentro é muito importante, depois tem o olhar de fora, aí tem todos os sistemas que a gente já conhece, pesquisas e tudo mais, análises, análise setorial, macroeconômica, momento brasileiro, momento da economia mundial, tem um monte de coisa. Ok, quando você termina de olhar o cenário e você quer construir uma marca para este cenário, você tem que começar a ir um pouco mais fundo, você tem que olhar para isso e ver, olhando tudo isto, o que que eu consigo constatar? O que que eu constato? A minha inteligência lógica, racional, a sua, a de qualquer pessoa que trabalha com processos estratégicos, a nossa mente racional, nossa inteligência racional, olha para um cenário e constata muitas coisas. Um estrategista é isso, ele constata. A maior parte dos projetos de branding que eu vi, eu já vi bilhões de projetos, tudo que é casa de branding que você puder imaginar, eu digo a você que a maioria parou ali, constata um monte de coisa e já vai para uma proposta. Negativo, negativo, constatação é a segunda fase. Depois da constatação, vem o primeiro passo do estrategista, sabe qual é? A descoberta. O que que eu estou descobrindo a partir do que eu constatei? O que que eu descubro? Esse já é o primeiro pezinho do insight. O primeiro pezinho do insight é o que que eu descobri que ninguém viu ainda. Esses caras estão falando coisa e mais coisa e não viram nada. Entendeu? Quando eu fiz todo o arco de perfumaria da Natura, agora, não faz muito tempo não, porque a agência não acertava, não acertava, eles já estavam no quinta casa de branding e a marca só perdendo share em perfumaria. Perdia, perdia, perdia share. na descoberta, eu falei, veio para mim o insight, o insight da descoberta, não é o insight estratégico, ainda. Veio uma deusa, a imagem, desenho, da deusa sol do Japão, maravilhosa, a materasso, a materasso é a deusa da beleza. E a história da materasso é fantástica. Ela, um dia, se achou feia e se trancou numa caverna e fechou. Tudo lá, puma. Só que ela é a deusa sol, o Japão ficou no escuro. Entendeu? Muito bem. Aí, ninguém sabia o que fazer, fizeram de um tudo, como dizem lá na minha terra, fizeram de um tudo e nada. Você é mineira? Hã? Você é mineira? Não, não, não. Não, não, mas olha, Dois Córregos, onde eu nasci, no centro do estado de São Paulo, foi fundada por mineiros. Ah, tá. De origem italiana, inclusive, eu não sou de origem italiana. Mas meu marido falou que difícil acreditar que eu não seja, porque eu adoro usar as mãos. Bom, quando falo. Então, eu estou me segurando. Então, aí, o que acontece? A materasso se trancou lá, o Japão ficou na escuridão, foi uma tragédia. Até que uma outra deusa, ela, muito engraçada, ela, uma mulher já com mais idade, ela resolveu fazer uma estratégia. Ela foi, chamou um monte de gente, todos os deuses japonês, chamou todo mundo e fizeram uma escola de samba na frente lá da coisa. Começaram a bater panela, instrumentos. E aí, esta outra deusa abriu o kimono. Ela era uma senhora de idade. Ela era uma senhora de respeito. E ela abriu tudo. E foi um escândalo. Meu Deus, o que aconteceu? Deus, minha nossa, mas o que que é isso aqui? Eu sempre falo para o meu marido, adorado, eu falo, curiosidade, teu nome é mulher. Cuidado com onde você esconde suas coisas mais secretas, porque mulher é um bicho muito curioso. Então, não deu outra. A materasso ficou muito curiosa, todo mundo, o que foi? O que que está acontecendo? Ela abriu. Quando ela abriu, esta outra deusa botou na frente dela um espelho. E ela falou, nossa, que mulher maravilhosa, quem é esta? Não, é você. Eu? É você. Então, quando você começa a descobrir coisas, a descoberta é sempre de ordem psíquica. Ela vem, é uma descoberta de aonde que tem algo que está levando a marca ao fracasso. Neste caso, eu acabei descobrindo que tinha algo de origem com relação a essa falta de autoestima que aquela empresa tinha com a sua própria perfumaria. E ela já tinha perdido muito, 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 tá? Muito. Então, toda a estratégia que veio após a descoberta é uma estratégia de construir amaterasso no coração da marca. Nossa, que aula que você deu agora, que coisa bacana. Então, a gente para fazer branding, não adianta ficar olhando para uma tela, entendeu? E ficar pensando como que eu enfio isso no digital. Branding é um processo psíquico. porque se uma marca está sofrendo, eu não falei, a marca não é um ser vivo, ela não é uma pessoa. Se você vai conversar com o seu amigo, ele está sofrendo, ele está com depressão, ele perdeu a mulher que ele adorava, o filho dele está doente, ele está desempregado. O que você quer? Você quer ficar vendendo alguma coisa para ele? não. Tenta compreender, tenta compreender onde é que está a raiz de tanta dor, porque as circunstâncias não são, as circunstâncias não são nós. Nós não somos as minhas circunstâncias. Então, eu posso estar em circunstâncias dramáticas, mas se eu for tragado pelas circunstâncias, então, você precisa descobrir o que tem dentro de mim que faz com que as minhas circunstâncias me destruam. Porque eu não sou destrutível pela minha circunstância. Eu sou destrutível por algo dentro de mim que me faz ser tragado por circunstâncias. Então, o mercado está ruim, a marca acabou. Ou, não sei o que aconteceu, a marca acabou. A concorrência subiu, pronto, me tranco na caverna. Tá? A concorrência empatou comigo, acabou. Acabou. Então, isso tudo é ego. Marca com ego, é que nem gente com ego muito forte. Você olha e você fala, vou ter piedade de você. Você tem tanta necessidade de se exibir, como a sua autoestima deve ser fraca. Certamente é muito fraca. você está com essa máscara na minha frente. Você me fez pensar um monte aqui. De novo, o seu nível de experiência, a quantidade de empresas, como você mesmo falou, que viu fazer processo de branding, foi assim, para mim, minha cabeça está fervilhando. Cris, a gente está com quase uma hora de gravação e eu tenho ainda algumas perguntas para fazer para você. Eu estou gostando do papo, mas a gente tem que ter o tempo também do YouTube. Uma pergunta, Cristina, a gente já passou por ela, mas eu só queria voltar. Branding, acima de tudo, é uma construção de longo prazo. Como é uma organização, é um ser vivo, eu tenho que não só botar o filho no mundo, eu tenho que acompanhar esse novo rebento, vamos dizer assim, no mundo. Porém, as empresas focam muito no curto prazo. Em muitas circunstâncias, eu vejo, às vezes, marcas que me parecem, eu estou lá de fora, terem uma construção acontecendo, mas que, para dar resultado no curto prazo, eu começo a fazer táticas de promoção ou de não sei o que, que acabam impactando essa construção de longo prazo. Concorda? Acho que você está sendo abduzida pelo tal do WhatsApp, só uma praga, né? Não, não, é, meu sócio. Não, então, mas pelo WhatsApp, se a gente olha, estou vendo que está tocando aqui, o meu também, se eu for olhar, ele me curte, quando eu olho. Só avisei, só avisei que agora, no puedo, mas, é, esse dilema do curto e longo prazo, né? Veja bem, toda relação tem curto e longo prazo, tá? É, a gente pode ter amores à primeira vista, não pode? Você já se apaixonou à primeira vista? Não, então, não é assim que eu preciso dez anos de um convívio para dizer se eu quero essa amizade ou esse relacionamento ou essa paixão. Às vezes, você conhece uma pessoa e, de repente, você termina um papo e fala assim, nossa, estamos acabando essa conversa como amigos de infância, não é assim? Você é minha mais nova amiga de infância. Não é? E recíproco. Sabe por quê? Porque existe uma afinidade. Então, quanto mais rápido uma marca quer ser adotada, querida, amada e trazer engajamento, mais ela precisa buscar a verdadeira afinidade. E como é que a gente vira amigo de infância num primeiro papo? É quando a gente, através do que a gente sente do outro, a gente vai percebendo que aquilo ressoa dentro do nosso coração, dentro da nossa visão de mundo, que aquilo é verdade, que aquilo não é fake. Aquilo não foi, assim, é como dizer um amigo meu, eu quero transar com uma mulher, eu faço um miojo, cubro com, porque eu não sei cozinhar, mas eu sei fazer um jantar incrível, porque eu ponho a luz de velas, músicas, aromas, flores na mesa e tudo, e aí eu não sei, eu boto lá em cima da hora um miojo, até porque a minha intenção não está no jantar, e aí eu jogo um monte de, como é que chama, ovas de peixe, caviar em cima, né, e depois, logo depois que tudo aconteceu, eu, tudo que eu mais quero é me livrar. Então, a gente pode sim atrair muita gente através de mecanismos, mecanismos que a gente chama de estratégicos, mas você falou perfeitamente, mestre, são táticas, eu posso atrair sim, através de táticas, miojo com caviar parece que funciona bem em certos casos. Agora, se você quer que a marca tenha vida, você precisa que durante esse jantar em que você serviu miojo com um pouquinho de caviar, a pessoa tem que olhar para você e sentir algo em você verdadeiro e não só a pressa de levar para a cama. Então, a pressa de levar para a cama vai provocar uma relação daquela noite e funciona, viu? Você leva ela para a cama. Agora, se você quer construção de uma marca, vai ter momentos táticos, mas a relação vai depender de quem você é e não de quanto de caviar você jogou no miojo. É essa a questão. Então, não há uma briga. Ou você faz no longo prazo e só, ou você entra no mundo tático. Acontece que a gente está num capitalismo tão desvairado, eu queria convidar você e aqueles que estão eventualmente nos assistindo que entrem no meu LinkedIn e procurem lá um post que eu fiz de uma palestra que eu dei no WTC agora, não faz muito tempo, não, que eu chamei esse, o título do post é Humanização das Máquinas de Moegente. Então, se a gente quer construir a relação, a gente tem que partir da nossa verdade. Nós entramos na era da sinceridade. Hoje, as crianças vêm com um DNA incrível, eles olham para você e falam, vovó, você hoje está feliz? Eu não me lembro de ter perguntado isso para a minha avó. Porque ele sacou que naquele exato momento eu não estava, alguma coisa não estava, não estava bem. Mas ele tinha dois anos quando ele me fez essa pergunta, eu tinha 42. então, as pessoas hoje vêm olhando, elas vêm sentindo, elas estão com umas antenas, com uns radares fabulosos. Nós também. Então, então, é muito importante fazer só verdade. A verdade pode ser usada na tática, jogando dentro do copo do digital, no copo do cinema, tem tantos copos no LinkedIn, você fala, é o mundo digital, é, mas lá é um outro tipo de copo, entendeu? Depende da marca, você pode fazer no copo de uma palestra, você faz marca, no copo de um workshop, workshop é um copo, você faz marca, não é assim? no copo do espaço físico, quando nós voltarmos, nós vamos poder ver o que que é branding em espaços físicos inusitados, num parque a céu aberto, você faz branding, é tudo copo. Entendi. Cristina, tem uma outra, você falou aqui, eu anotei aqui, a humanização das máquinas de morrer gente, tem um, o último relatório da Interbrands, o Best Global Brands, eu conversei até com o Beto Almeida, CEO do Interbrands, e eles trazem uma coisa que para mim foi muito interessante, eles dizem que as marcas vivem numa época de extremas possibilidades, o Kotler acabou de lançar um livro, o Marketing 5.0, que ele fala de inteligência artificial aplicada ao marketing, de realidade virtual, de machine learning, então, é uma década de extremas possibilidades, mas, por outro lado, uma década de extrema responsabilidade para as marcas. E aí, quando você fala da humanização da máquina de morrer gente, isso me lembra de novo, tem toda essa temática, tudo o que você já falou, inclusão, diversidade, idadismo, todos são hiperválidos. E aí, você acha que, a grosso modo, eu tenho a impressão de que muito se fala e, infelizmente, alguns poucos praticam. Alguns poucos praticam e fazem muito bonito, fora a Natura, o Magalu, a Ambev parando a sua produção para fazer álcool gel, o outro faz aquilo, mas, assim, muito se fala e alguns praticam. Estou errado nessa percepção? Muitos se falam, poucos praticam e muitos praticam, entre esses muitos, alguns que você acabou de mencionar, praticam, sim, são gestos e todo gesto bom tem que ser acolhido com muito respeito e com gratidão. com gratidão. Mas isso não quer dizer que isso seja a cultura realmente da empresa. Então, quando eu digo que a marca vai, ela vai crescer e se ampliar pelo que você é e não pelo que você faz taticamente, entendeu? É disso que eu estou falando. Eu posso ter um gesto bonito. agora, a nossa relação, Dario, ela vai depender sempre de como você sente que eu conduzo a minha vida e não se ontem eu distribuí uma cesta básica. Você tem frases tiradas, eu, assim, vou ter que ver umas duas, três vezes de novo nossa conversa para pegar tudo. É que, assim, você é craque, você faz a gente se orgulhar do conhecimento. É uma outra coisa que hoje é tão instantânea e todo mundo é especialista em tudo, todo mundo sabe tudo, porque lê um ou dois postos e já sabe falar sobre isso. Mas quando você encontra alguém que tem profundidade, tem densidade, tem experiência, você fala assim, nossa, como é bom escutar Cristina Carvalho Pinto. Cristina, estamos caminhando para o fim. por causa do horário, por conta do tempo. Eu juro para você que eu passaria aqui mais um bom tempo. Estou aqui olhando a minha lista aqui, ainda tem várias coisas que a gente não falou. Deixa eu fazer duas perguntas, vamos tentar fazer um vídeo. Primeiro, assim, você vê, qual é a sinergia que você vê entre gestão da marca e gestão da reputação? Onde elas, assim, onde esses universos se encontram? Elas são a mesma coisa. Porque, veja bem, existe muita confusão entre o conceito de imagem, que é algo que você pode sim construir, e o conceito de reputação, que é algo que você não pode construir. a imagem é aquilo que eu projeto. Por isso que ela se chama imagem. A imagem não é eu. A imagem é o que eu projeto. E eu posso desenhar o que eu quero projetar de mim. Posso desenhar cuidadosamente isso, não é? Agora, a reputação é a única coisa que constrói marca. A imagem não constrói marca. E muitos, entre aspas, pseudo-estrategistas, desenham imagens para marcas. Isso é totalmente insustentável. Pode dar um furor, uma maravilha, resultado no primeiro ano. Depois não mais. Por quê? Porque a adesão ou não a um relacionamento comigo depende depende daquilo que a minha reputação transmite. Você entende? Quando você constrói uma reputação, a reputação é a sua verdade. A reputação é o que você é. A imagem é o que é construído. A construção da marca ela só é possível se a imagem que ela projeta é exatamente correspondente à reputação que ela está construindo. Se há uma cisão, isso gera uma esquizofrenia fisofrenia na construção desta, pode ser da marca, da pessoa. Eu falo o A e pratico o B. E dentro desse gap de falo o A e pratico o B, você perde todo o seu capital reputacional. Então, reputação, veja, eu não consigo construir a tua reputação, Dario, nem você pode construir a minha. Você sabe quem que pode construir a tua e a minha? Aqueles que acompanham a nossa vida. Você entendeu? Porque quando a tua vida, a vida da marca, a vida da empresa, o que de fato está acontecendo lá dentro, já falei que os muros todos caíram com as redes sociais. Então, quando aquilo que pulsa, aquilo que é vida, entendeu? Seja uma vida horrorosa, seja uma vida maravilhosa ou mais ou menos, ou em busca de melhoria. Podemos ter vida de muitos tipos, todos nós estamos buscando ser melhores, nós não podemos exigir que as empresas sejam deusas. Nenhum de nós é, embora como possibilidade todos somos, todos sejamos. Então, o que que acontece? Eu não tenho como segurar a reputação que estão construindo para mim. Eu não tenho nenhum poder sobre isso. você compreende? Não adianta. Eu posso tentar falar, entendeu? Não adianta. É aquilo que eu fui sempre. E o fato de eu ter assumido meus erros, o fato de botar os dois joelhos no chão quando o meu erro é grande. É o fato de voltar atrás e dizer quando eu disse aquilo ou fiz aquele outro, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Eu estava num outro estágio da minha consciência. Por isso que para construir uma grande marca, eu disse para você, não adianta ficar lá só estudando o cenário. Entendeu? Você sabe quando você descobre que a situação, o problema está numa autovisão de amateraço? Você acha que é olhando do cenário? Não. Não. É quando eu percebo que tem um padrão diferente de consciência, um padrão negativo interagindo sobre o cenário. As pessoas são loucas para mudar o mundo e elas querem mudar cenários. Mas isso é para poucos, não é Cristina? Querido, não é para poucos, isso é para todo ser humano, todo ser humano que melhorar o mundo. Desculpa, esta percepção que você fez, desse contexto que você explicou, essa percepção, esse insight da deusa é para poucos, não é para os iniciados, precisam ter o cabelo branco, no meu caso. Mas sabe o que acontece, Dario? Dario, não tem construção de marca sem insight. Não, com certeza, com certeza. O insight é isso, quando entra um outro padrão de consciência olhando o cenário. Eu transformo, é o momento da fecundação. Eu é o momento da fecundação. Quando o óvulo é fecundado, esse é o momento do insight, é quando nasce uma vida. Branding sem isso, não é branding, é um monte de conclusões, recomendações, relatórios, tudo que você puder imaginar, entendeu? Branding é uma linha, é uma linha. Eu estudo tudo, mas se não chegar nessa linha, não teve branding, não teve. Fantástico. Está encerrando, todos nós queremos mudar o mundo, todos nós queremos. Fantástico. E a gente fica analisando o cenário. Entendi. Eu criei uma outra pergunta aqui, eu estou falando que a gente vai terminar, mas eu fico também querendo continuar. A gente tem conversado nessa evolução da constituição da personalidade da marca, usando sistema como sistema de identidade, o prisma da marca, isso chega no tom de voz, palavras, cara, falando de marketing, papel do marketing de conteúdo, então eu quero comunicar através de marketing de conteúdo um pouquinho das características do celular. Aí teve a evolução, que é o brand entertainment, ou seja, não quero somente fazer um white paper, fazer um e-book, mas no branded content eu quero mostrar pessoas utilizando, outros dando dicas, mas agora surgiu um outro degrauzinho, e eu queria escutar o teu lado publicitário, que é o brand publishing, que são as empresas querendo se tornar canais de mídia, então por exemplo, a Ambev vai transmitir no seu canal os jogos da NBA, porque tem a marca Budweiser, a L'Oreal vai criar o seu canal para conseguir, não estou falando do canal no YouTube, ser uma empresa de mídia, ter lá toda a sua mídia para falar dos seus produtos, o supermercado tal, para não só ter as suas ações táticas e tal de divulgação, mas também conseguir demonstrar para a dona de casa como é que ela pode fazer melhor comida, melhor limpeza, você acha, não sei se dizer, nem se é uma tendência, mas assim, como é que você vê a mídia tradicional, as grandes empresas perdendo espaço e as corporações querendo se tornar cada uma no seu mundo uma empresa de mídia para o seu grupo, como é que você vê isso, Cris? Olha, de novo, estamos falando de copos, né? Nossa, tá certo, tá certo. Depende do que vai dentro do copo, é só isso, depende do que vai dentro do copo e se o líquido for maravilhoso e fizer bem para o todo, que bom, se o líquido for novas formas de dissimular a minha perversidade, que pena, mas nenhum canal particular poderá fugir do formigueiro que o cerca. Formigueiro das redes sociais, o formigueiro pessoal, a gente teve só uma pequena oscilação na internet, então teve uma quebra aqui do pensamento, então, desculpa, Cristina, pode só voltar, você estava falando do formigueiro que o cerca, por esse momento que travou. não importa se o canal é da empresa A, da empresa B, o canal é o que seja, o canal é copo, o canal é mídia, então vai depender do que está dentro da mídia, mas nenhum canal vai escapar, como ninguém escapa, nenhuma mídia, seja lá de quem for, escapará do formigueiro que a cerca, ou seja, o ser humano está de olho, o ser humano vai opinar, as redes sociais, as pessoas vão dizer se estão gostando ou se não estão gostando, se amanhã a empresa que diz que está fazendo coisas incríveis por mim e me ensinando não sei o que, se eu percebo que as pessoas lá dentro estão num sofrimento brutal, se eu percebo que essa empresa na verdade está usando para as suas fórmulas, chamando de alimento, coisas perigosas para a minha saúde, se eu percebo que essa empresa que está usando essa mídia, esse copo, esse canal, jogando conteúdos muito interessantes lá dentro, se essa empresa está jogando em lugares péssimos o seu, o seu, como é que se fala? O rejeito, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, os descartes, entendeu? Como hoje acontece muito fortemente no mundo da tecnologia, dos eletroeletrônicos, né? Então, o que que acontece? Isso não vai me trazer reputação, isso não vai me trazer beleza, isso não vai me trazer nada, entendeu? Vai trazer gente lá querendo sim dar uma olhada como é que cozinha melhor, mas isso não vai me construir. Então, é isso, querido, é mais um tipo de copo, nesse caso, um copo que custa mais barato do que o copo talvez dos marinhos, e é só isso. a clareza da resposta. Cris, última pergunta. O nosso público, acima de tudo, são executivos, executivas, estudantes de MBA, pessoas que querem dar um salto na carreira, ou que querem mudar de carreira, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu mudei a minha carreira, tendo a minha primeira formação para chegar em marketing, e outros que eu tenho conversado aqui seguem linearmente porque tem uma carreira planejada. Me diz três dicas que você daria para a Cris, para a Cristina Carvalho Pinto, se você hoje fosse uma estudante de MBA com 25, 30 anos. Me diz três dicas que você daria com a sua experiência. Olha, aos 25 anos, a primeira, eu falei isso aqui, mas eu vou repetir. Não acredite que o poder vem de fora. O seu poder vem da tua integridade. Nada fará você mais poderoso ou poderosa do que a tua verdade, do que a tua integridade. Nunca tenha medo de ninguém. Nunca tenha medo. Tenha respeito. Respeite os rituais. Corporações têm rituais. Mas medo não tenha nunca. Nunca. Eu cheguei onde eu cheguei porque eu não tenho medo de ninguém. Tenho respeito. Mas medo? Nunca. Nunca. Diga com respeito o que você pensa. Isso é muito importante. Muito importante. o teu poder emana de você. As pessoas hoje se matam para ter uma promoção claro, porque eu vou ganhar mais, é normal. Mas não abra mão da tua verdade por uma promoção jamais. Nunca, nunca seja conivente com barbaridades para não perder o emprego. Não seja conivente. Se você não conseguir transformar o ambiente interno e se ele está horroroso, mude de ambiente. Eu sei que falar parece fácil e viver é bem difícil. Não pense você. Eu também vivo. mas procure procure uma saída. Não seja conivente. Porque pessoas covardes constroem corporações perversas. Não seja mais um. Não seja ator. Seja autor. A segunda coisa não procure aprender com os gurus da moda. Os gurus da moda passam. O conhecimento, a sabedoria é outra coisa. Você mencionou Kotler aqui hoje, Darío. Claro que eu li Kotler muito. Mas ele voltou atrás. Sim, sim. Depois de até o 16, né? Ele voltou para os quatro pilares. Porque não adianta fazer marketing do marketing. então cuidado. Cuidado, porque mesmo pessoas muito inteligentes podem ser levadas e arrastadas a começar a falar bobagens. Cuidado com isso. Não acredite em guru nenhum. Nenhum. Analise com a tua consciência o chamado guru da vez. Jogue no lixo. Eu tenho tanto livro, mas tanto livro sobre gestão, porque eu fui, imagina, presidia o maior grupo de comunicação do mundo, né? na época em Angerjup, que era a maior do planeta Terra, presidi 26 operações. Que legal. Eu li tudo que era livro de gestão, até porque eu sou uma criativa, nata, eu não sou uma gestora, mas eu joguei tudo no lixo. Na época eu fiquei só com um, eu fiquei com Peter Drucker. Tá? E o resto eu joguei tudo, todos, todos, todos no lixo. Então, o que que eu queria também te dizer? Eu queria te dizer que uma vez, como eu fui casada com meu mestre chinês, e uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, na China ancestral, quando a China realmente tinha toda a filosofia, a filosofia mais sábia do mundo, que veio da Índia e veio da China, o imperador sempre se ajoelhou pro sábio, e o sábio era sempre uma pessoa humilde, que ficava lá numa casinha, e o imperador ia lá e se ajoelhava, que fazia perguntas, e aquilo que o sábio dissesse, regia um império. E eu falei, perguntei para o meu mestre, porque até hoje eu sou aluna dele, o que que é um sábio? Ele falou, sábio é aquele que sabe dizer sim ou não. As pessoas não sabem dizer sim ou não. Elas falam não para o que elas não acreditam, falam sim para o que não acreditam, falam não para o que de fato acreditam, mas não tem coragem de peitar. Seja sábio, diga sim porque é sim dentro do teu coração, diga não porque é não. É só isso. Cristina, que momento inspirador, que momento fantástico, valeu toda a espera, valeu chegar aqui e desfrutar com todo mundo que está nos assistindo de todo o teu conhecimento. Eu fico muito honrado, minha mais nova amiga de infância, fico muito honrado pela sua atenção, pela sua consideração, sei que a sua agenda ela é complexa, mas você criou um momento para a gente estar junto. Então, te agradeço de coração toda a sua atenção e estaremos sempre aqui à sua disposição. Muito obrigada, é muito recíproco, o diálogo foi muito elevado porque você conduziu o diálogo numa direção elevada, então receba muito meu respeito, minha amizade, sim, para sempre. Amigos são para sempre. Minha amizade, minha consideração e como você disse que tem muita gente do mundo corporativo, claro, você é um professor, eu queria convidar, sim, tudo isso que eu disse é o que nós fazemos na nossa consultoria que é a Olum. Eu queria, sim, convidar as pessoas a entrarem em H-O-L-L-U-N, visitarem o meu perfil no LinkedIn e, se a gente puder ser útil, chame a gente, a gente gosta de fazer coisas boas para a gente boa, tá bom? Então, pessoal, só repetindo, primeiro, Cristina, ela tem um H, Cristina Carvalho Pinto e dois, Olum, H-O-L-L-U-N, .com.br ou só .com? Sim, .com.br. Pessoal, com isso, a gente encerra mais um Bora Fala de Branding, tendo hoje todo esse envolvimento, esse conhecimento de uma executiva que já foi considerada duas vezes como a mulher mais influente em comunicação e marketing. Cristina, um grande abraço, tudo de bom. Obrigada para você também, o melhor do melhor, beijão, tchau.